Olá, meu nome é Flávia. Sabia que existem três segredinhos que a maioria das mulheres que envelhecem sem flacidez nunca vão te contar? O primeiro segredo é algo que a maioria das brasileiras está comendo todos os dias. E apesar de inocente, ele faz a pele ficar velha, mole e flácida, além de ser o principal causador do envelhecimento precoce das brasileiras. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente que alimento tóxico que alguns médicos chamam de saudável. Também vou te mostrar um substituto natural mais saudável que pode recuperar o dano que esse alimento tóxico tem feito no seu corpo. Se você remover esse alimento da sua rotina, você já vai ver sua pele ficando mais firme em poucos dias. O segundo segredo é algo que você provavelmente tem aí na sua casa, algo que milhões de brasileiras usam todos os dias e que você também deve estar usando. O problema é que 99% das pessoas usam esse segredo errado. E se ele não for usado corretamente, ele pode causar ainda mais rugas e mais flacidez. E por isso, muitas clientes minhas dizem que ele não funciona, mas na verdade elas estão usando errado. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o jeito certo de usar esse segredinho. E também vou revelar uma armadilha que a indústria que vende esse segredinho para você não quer que você saiba. O terceiro segredo é o meu favorito. E dermatologistas do mundo todo estão o chamando de a verdadeira fonte da juventude. Isso porque ele corrige o erro número 1 que as mulheres fazem ao perceber as primeiras ruguinhas no rosto, que é simplesmente tentar rejuvenescer a pele que já está velha. Deixa-me te explicar melhor. Quando uma mulher percebe as primeiras ruguinhas no rosto, sabe qual a primeira coisa que ela faz? Simples! Ela começa a comprar cremes, colágeno, botox e olha, eu não vou mentir. Isso tudo ajuda, mas infelizmente não vai resolver o problema. Isso porque é muito, muito difícil você conseguir rejuvenescer uma pele que já é velha. Eu digo para minhas clientes que tentar rejuvenescer uma pele que já é velha é a mesma coisa que tentar deixar saborosa uma carne que já está estragada. Você pode pôr sal, alho, pimenta e qualquer outra coisa na carne. Mas se ela estiver estragada, de nada vai adiantar. O sabor pode até melhorar um pouco, mas no fim a carne vai continuar ruim. Mas o que você precisa fazer é comprar uma carne nova e só depois disso você pode colocar os temperos que deixam ela deliciosa. E bom, o mesmo vale para a pele. De nada adianta passar creme, tomar quilos de colágeno ou fazer procedimentos estéticos em uma pele que já está velha. Você vai sentir sim uma melhora na pele, eu concordo. Mas ela vai continuar sendo uma pele velha. O resultado nunca vai ficar bom. As mulheres que fazem isso acabam se frustrando porque elas gastam horrores com produtinhos milagrosos que prometem sumir com as rugas. Mas que, na verdade, só somem mesmo com o seu rico dinheiro. O que elas não sabem é que antes de usar todos esses cremes maravilhosos elas precisam dar um jeito de conseguir uma nova pele. E é exatamente isso que o terceiro segredinho faz. Ele ajuda o seu próprio corpo a substituir as células velhas da sua pele por células novinhas em folha. Células jovens, firmes, que já estão entupidas de colágeno. Como resultado, as linhas finas vão desaparecendo e as profundas vão suavizando. E você vai ficando cada vez mais jovem a cada dia que passa. Mas o melhor de tudo é que como é o seu próprio corpo que está trocando sua pele velha por uma pele nova você acaba rejuvenescendo naturalmente. Sem aquela aparência artificial de pessoas que fizeram cirurgia plástica acabam ficando. E olha, eu já te adianto que eu não estou falando de nenhum tipo de creme francês caríssimo. Daqueles que vêm num potinho minúsculo, sabe? Que só as mulheres podres de ricas conseguem comprar. Também não é botox. Injeção de ácido hialurônico, laser, peeling ou qualquer outro procedimento estético. E muito menos colágeno ou massagens faciais que a maioria das mulheres conhecem. Na verdade, esses três segredos são diferentes de tudo que você já viu antes. Isso porque eles não tratam as rugas e nem a flacidez em si. Na verdade, eles vão direto na raiz do problema. Dessa forma, ajudam seu próprio corpo a ficar mais firme, iluminado e radiante. Na verdade, são segredinhos simples, rápidos, que você pode fazer aí mesmo na sua casa. Eu tive que trabalhar 17 longos anos em rejuvenescimento facial para descobrir eles. Mais de 42 mil mulheres já usaram essas três dicas para aparecer 10, 15, 20, até mesmo 25 anos mais jovens do que elas realmente são. Mulheres como a Marilene, de 52 anos, que me mandou um e-mail dizendo Flávia, muito obrigada pela sua apresentação. Estou usando as dicas há uma semana e já sinto o pé de galinha suavizando. Meu marido está começando a me notar de novo. Estou deixando de me sentir invisível. Obrigada. Mas antes de eu te contar tudo isso, preciso te dizer algumas coisas. Primeiro, esses segredos não vão funcionar para qualquer pessoa. Eles foram criados apenas para mulheres com mais de 35 anos ou mulheres que têm muitas rugas ou muita flacidez. Eles não funcionam para mulheres mais jovens. E se você for uma delas, pode parar de assistir esse vídeo agora mesmo. Segundo esses segredinhos, não são mágicas e não funcionam da noite para o dia. As rugas demoram décadas para aparecer e para elas sumirem também vai demorar um tempo. Algumas clientes minhas sentem resultados já no primeiro dia, mas a maioria demora cerca de uma semana para ver as linhas finas suavizando. E os melhores resultados aparecem lá pelo primeiro mês. Mas eu garanto, 100% das mulheres que usam essas dicas sentem sua pele ficando mais firme e mais jovem. Por isso que eu recomendo que você tente também. E por último, você precisa assistir esse vídeo até o final. Esses três segredinhos funcionam bem se você usar separadamente. Mas quando você usa os três juntos, olha, são nesses casos que eu vejo mulheres rejuvenescendo 10, 15, às vezes 20 anos em pouco tempo. Porque nesse vídeo, você vai descobrir exatamente o que são esses três segredinhos. E você vai poder decidir se quer ou não colocar eles na sua vida. Eu também vou te mostrar a pesquisa revolucionária do Dr. Peter Elsner, da Clínica Dermatológica da Alemanha. Essa pesquisa me revelou qual é a verdadeira causa do aparecimento das rugas e flacidez. Não é colágeno. Eu também vou te mostrar como minha prima Júlia, ter sido confundida com a mãe do próprio marido, me levou a descobrir esses três segredos. E também vou te explicar por que tudo o que você testou no passado não funcionou nem vai funcionar. Mas antes de eu fazer tudo isso, talvez você queira saber quem sou eu para estar te falando tudo isso com tanta propriedade. Como eu descobri esses segredinhos? Então, deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é Flávia Scroach. Estudo técnicas de suavizar linhas há mais de 17 anos. Também sou diretora de pesquisa da Revera. Revera é uma marca de cosméticos que ajuda mais de 100 mil mulheres a suavizar sinais da idade e recuperarem a autoestima. Mas talvez você me conheça das minhas aparições em sites como Terra, UOL, BMSN. Lá, eu conto meus novos métodos de rejuvenescimento facial. Ou talvez das 10 milhões de pessoas que assistiram algumas das minhas apresentações, onde eu ensino como recuperar a firmeza da pele aí mesmo na sua casa. E de acordo com a minha equipe, essa apresentação é a mais importante que eu já fiz. Isso porque pela primeira vez na história, nós temos um método natural que ataca a verdadeira causa do envelhecimento das mulheres. Antes dele, nada do que eu recomendava para minhas clientes era 100% eficaz. E o maior exemplo que eu posso te dar disso é a minha prima Júlia. Há alguns meses, eu recebi uma ligação da Júlia. Ela estava chorando de soluçar, como se alguém próximo da família tivesse morrido. Ela estava me contando que saindo de casa para trabalhar, ela estava olhando no espelho do elevador. Ela percebeu algo estranho. Droga, olha meu rosto, que bagunça. Esqueci de colocar maquiagem, ela pensou. Mas quando ela olhou no espelho pela segunda vez, ela percebeu que já estava maquiada. E essa foi a primeira vez que viu como ela tinha envelhecido. Eu me senti velha e feia, ela me disse. Me senti como se meus melhores dias já tivessem acabado. E eu nem mesmo reconheço essa idosa que vi no espelho hoje. Quando escutei isso, falei para ela deixar de bobeira e disse que rugas são algo normal da vida. Se você tem rugas, significa que você sorriu, que você viveu. E disse também que ninguém nunca morreu de rugas e que ela não precisava se preocupar com nada. Mas ao mesmo tempo, que a história não era tão simples assim. Que apesar das rugas não poderem acabar com sua vida, elas podem acabar com sua autoestima. E isso sim pode transformar sua vida num verdadeiro inferno. Porque quando você não se sente bem com você mesma, você não sente mais alegria nem vontade de viver. E pode até entrar em depressão. Júlia disse que eu estava certa. Então, ela começou a contar outras coisas que me fizeram ficar preocupada. Ela me disse que ela olhava no espelho e via uma mulher cansada. Disse que ela cuidou da vida dos três filhos que esqueceu de olhar para si mesma e que nunca tinha percebido as rugas profundas saindo dos olhos dela. O bigode chinês fazia parecer que ela estava derretendo e o pescoço era tão fino e tão flácido que fazia ela se recusar sentar ao lado das pessoas. E conforme a gente conversava, ela me dizia como a vida dela estava sendo destruída por causa da flacidez. Não sei como isso foi acontecer, Flávia. Meu marido nem olha mais para mim. Nem pede opinião para mais nada. Me sinto invisível, ela disse. Percebi que o problema da Júlia era sério e comecei a lhe recomendar os produtos que sempre recomendo para as minhas clientes. Durante os próximos seis meses, minha prima gastou mais de seis mil reais com tudo quanto é coisa para rejuvenescer o rosto. Ela passou vitamina C, hidratantes, retinol. Ela tomou colágeno hidrolisado, colágeno verisol, colágeno tipo 3 em 1. E tudo isso até que ajudou um pouquinho, mas nada suficiente para devolver a autoestima para ela. E as rugas continuavam lá. E ela se sentia invisível, como se a vida dela tivesse acabado. Ela até mesmo pensou em fazer injeções de Botox ou preenchimento com ácido hialurônico. Mas ela decidiu não recorrer a esses procedimentos, porque além de caros, viu resultados de pessoas na internet com o rosto deformado após o procedimento. Isso sem falar na dor. A gota d'água veio numa sexta-feira quando saímos para comemorar o aniversário do meu marido. Eu, Júlia, e nossos maridos e mais dez pessoas nos encontramos num restaurante aqui em Florianópolis. O lugar é maravilhoso. Eu pude sentir que ela estava um pouco mais confiante do que o normal. Mas, infelizmente, isso durou pouco tempo, porque após anotar o pedido do marido da Júlia, o garçom olhou nos olhos dele e disse, a sua mãe vai querer beber alguma coisa? Eu pude ver o coração da Júlia bater mais forte dentro do vestido que ela estava usando. O rosto dela ficou vermelho como um tomate. Até mesmo o marido da Júlia ficou sem saber o que dizer. E o garçom confuso teve a brilhante ideia de perguntar mais uma vez e dessa vez um pouco mais alto. Senhor, desculpe, sua mãe vai querer beber algo? Todos os doze convidados olharam para o garçom e depois para a Júlia. A humilhação estava completa. Nessa hora, eu disse que ela não era a mãe dele e que ele deveria pensar antes de falar. A Júlia foi direto para o banheiro e começou a chorar. Dei um abraço nela e disse para ela ficar calma. Disse que eu iria descobrir algo que pudesse devolver a juventude para ela para que ela pudesse voltar a se sentir bem ao olhar no espelho. E olha, sendo sincera, eu agradeço muito por aquele garçom ter feito esse comentário infeliz sobre a Júlia porque se ele não tivesse feito isso, eu nunca iria ter embarcado nessa jornada que me levou a descobrir esses três segredinhos que eu vou te contar hoje. Mas antes de te contar esses segredinhos, primeiro, qual é a causa do envelhecimento da nossa pele? Porque só assim você vai entender o rejuvenescimento da sua pele. Bom, vamos começar. Em primeiro lugar, o que você precisa saber é que nós não envelhecemos simplesmente porque o tempo passa e também não envelhecemos porque o nosso corpo para de produzir colágeno. Na verdade, é antes disso. Algo que faz a gente perder o colágeno da nossa pele. Em primeiro lugar, esse negócio é chamado de renovação celular. Funciona assim. Todo dia, nosso corpo e nossa pele entram em contato com a poluição, com radicais livres, com raios solares e essas coisas vão destruindo nosso colágeno e a elastina da nossa pele. O problema é que são justamente essas moléculas que mantêm nossa pele firme, lisinha e sem rugas. Você pode imaginar a nossa pele como se fosse uma casa, o colágeno fosse os tijolos e a elastina fosse o cimento. O que acontece quando você tira o cimento e os tijolos de uma casa? Isso mesmo, ela cai. A mesma coisa acontece com a sua pele quando o ambiente destrói seu colágeno e sua elastina. Sem essas moléculas que mantêm nossa pele firme e no lugar, a gravidade começa a fazer nossa pele cair, surge o bigode chinês, o pescoço fica flácido, a bochecha cai e nossa autoestima despenca. Para você ter uma ideia, o ar que respiramos nos envelhece. Pode parecer loucura. Corte uma maçã ao meio, limpe sua cozinha e deixe a maçã exposta. Aos poucos, ela vai ficando velha e feia, porque os radicais livres do ar estão atacando ela. É a mesma coisa que acontece com sua pele. Quando nosso corpo envelhece, ele tem um mecanismo de defesa chamado de renovação celular. Ou seja, sempre que as suas células perderem todo o colágeno e elastina de tanto apanhar do meio ambiente, seu corpo produz novas células e as substitui. Ele literalmente te dá uma nova pele. Dessa forma, ele garante que você sempre tenha células novas para proteger os seus órgãos internos. Quando nós somos bebês, a renovação celular acontece na velocidade de um foguete. A cada três dias, os bebês já trocam as células velhas pelas novas. É por isso que eu posso afirmar que você nunca viu um bebê com rugas. Mas conforme você vai envelhecendo, uma proteína chamada de progerina vai se acumulando no seu corpo. E aí, ao invés da pele se renovar em três dias, ela passa a se renovar a cada 90 dias. E ela passa de um foguete veloz para uma tartaruga bem lenta. Sem essa renovação celular funcionando a todo vapor, seu corpo não consegue mais trocar suas células da pele na velocidade correta. Aí, as células velhas com colágeno e elastina começam a se acumular no seu rosto e o resultado você sabe muito bem. Flacidez, rugas, manchas e autoestima lá embaixo. Quando isso acontece, a primeira coisa que as mulheres fazem é comprar cremes. Mas como eu falei, isso não vai fazer efeito porque vai estar tratando rugas. não o que está causando as rugas em si. Se você é uma das mulheres que já gastou horrores com cremes sem ter resultados, você vai saber muito bem do que eu estou falando. Bem, agora que você sabe o que é renovação celular e o que realmente está causando as rugas, eu vou te mostrar os meus três segredos que vão ajudar você a acelerar a renovação celular. Os dois primeiros vão proteger o colágeno e a elastina da pele. Você precisa fazer isso porque de nada adianta acelerar a sua renovação celular para o meio ambiente destruir todo o colágeno e a elastina de novo, não é mesmo? Após proteger as células da sua pele, nós vamos para o terceiro segredo que é o meu favorito. Ele vai te ajudar a combater a progerina, que é a proteína que desacelera a sua renovação celular. Quando você fizer isso, a sua renovação celular vai voltar com força total e suas células vão estar protegidas do meio ambiente e vão voltar cheias de renovação para seu rosto. E é possível aparentar ser anos e até décadas mais jovem da mesma forma, como milhares de clientes que voltaram a se sentir bem ao se olhar no espelho. Bom, vamos começar. O segredo número um é pare de consumir imediatamente óleos vegetais e óleos saturados. Por exemplo, óleo de girassol, de milho, enfim, aquele óleo de cozinha amarelo que você compra no supermercado. Você precisa parar de consumir eles. Diversos estudos já confirmaram que esses óleos são tóxicos para seu organismo. Sempre que você ingere esse tipo de óleo, é como tomar uma poção mágica que te deixa mais velha e mais triste ao olhar no espelho. Quando esse óleo entra no corpo humano, se transforma em radicais livres que destroem seu colágeno e sua elastina. E aí surgem as rugas e a flacidez. Mas acredite, esses são os menores dos seus problemas, porque um estudo da doutora Tereza Valencaque da Universidade Veterinária da Austrália comprovou que quanto mais óleo você consumir, menos você vive. Até mesmo o doutor Lair Ribeiro, um médico com mais de 45 anos de estrada na carreira médica, 149 trabalhos científicos publicados, 38 livros produzidos, chama esse tipo de óleo de óleo do infarto. Porque quanto mais você consome, maiores são as chances de você ter um ataque do coração. Há centenas e centenas de estudos que mostram que esse tipo de óleo faz mal. E parar de consumir esses óleos vai te deixar mais bonita. Vai fazer você perder peso, ter energia e viver mais anos com saúde. É por isso que eu recomendo você parar de consumir e ingerir qualquer tipo de óleo vegetal. Jogue tudo fora. Eu já bani esses tipos de óleos da minha vida há mais de 20 anos. E posso dizer que, desde então, eu nunca me senti tão bem. E todas as minhas clientes, sem exceção, começam a ter uma pele mais viçosa e mais lisinha em poucos dias. É como se elas estivessem consumindo um veneno há anos, mas sem saber. Muita gente me pergunta, como consumir óleos vegetais? Eu recomendo o óleo de coco. Eu sei que isso é um assunto controverso e algumas clientes até mesmo me xingam quando eu recomendo esse óleo. Mas a ciência é inegável. Centenas de estudos científicos comprovam que o óleo de coco ajuda na perda de peso, acelerar o metabolismo, diminuir a fome, além de melhorar sua saúde em um todo. E ao fazer isso, sua pele também melhora. Mas olha, se você ainda está cética, eu só te peço uma coisa. Faça o teste. Pare de consumir óleos vegetais por duas semanas e troque por óleo de coco. Se você não gosta do gosto dele, compre um óleo de coco sem gosto. Aí, tire sua foto de antes e depois. Eu garanto que você vai sentir sua pele mais firme e mais iluminada. E de quebra ainda vai sentir mais energia e quem sabe até perder uns quilinhos. Bom, vamos para o segredo número 2. Use protetor solar do jeito certo e diariamente. Muitas pessoas usam protetor solar. O problema é que tem muitos diferentes tipos de protetor solar. E pior, muita gente não sabe usar protetor solar do jeito correto. O resultado é que você acha que ele está protegendo, mas na verdade ele não está. Deixa-me te explicar melhor. De acordo com o doutor Derek Entel, médico de Nova Iorque, até mesmo 90% da perda de colágeno e elastina é causada principalmente pelo sol. Isso ocorre porque o sol libera raios em forma de raios UVB e UVA. O UVB é aquele que queima a pele e é por causa dele que quando você vai à praia fica igual a um camarãozinho, toda vermelha. Já o raio UVA é pior que o UVB porque ele penetra nas camadas mais profundas da pele e vai direto destruir seu colágeno e sua elastina. É ele que causa as rugas, a flacidez, as manchas, enfim, é ele que detona a sua pele e é contra ele que você precisa começar a se proteger. O problema é que muitas pessoas não sabem disso e quando vão comprar um protetor solar, compram um somente contra os raios UVB e se esquecem completamente dos raios UVA e acham que estão protegidos, mas estão ficando mais e mais enrugadas a cada segundo que passa. Mas então, como saber qual protetor solar é mais eficaz contra os raios UVA e UVB? Simples! Basta você procurar um pequeno símbolo de mais ao lado do fator de proteção do protetor solar e quanto mais dele estiver no seu protetor solar, mais proteção UVA você tem e menos rugas você acumula. Deixe-me te mostrar para você entender melhor. Dá só uma olhada nesse protetor solar aqui. Apesar de ser FPS 50, ele só tem um sinal de mais ali, ou seja, ele tem proteção UVA bem baixa e você não deve usar esse tipo de protetor solar. Já esse protetor solar abaixo tem três sinais de mais logo ao lado do UVA. Como você pode ver, isso significa que ele tem proteção contra UVA bem maior que o primeiro. Ou seja, mesmo que seja FPS 30, o segundo protetor solar é muito mais eficaz contra rugas que o primeiro, que é FPS 50. Por isso, por favor, fique muito atento ao rótulo do seu protetor solar. Se você ver o símbolo UVA+, então a proteção é baixa. Se for UVA+, mais, mais, a proteção é um pouco maior, mas ainda não é o ideal. O correto é você pegar os protetores que sejam no mínimo UVA+, mais, mais, ou UVA, mais, 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 mais. Esses são os mais poderosos contra os raios UVA. Se você começar a usar esse tipo de protetor solar, você vai combater cerca de 80% do seu envelhecimento. Aí, com a renovação, as células novas vão surgindo no seu rosto e vão durar muito mais e sua pele vai ficar mais e mais firme. Bom, como eu disse, esses dois primeiros segredos são para proteger o seu colágeno e a elastina do meio ambiente. Agora que você já está protegida dos ataques do meio ambiente, vamos para a parte 2, acelerar a renovação celular. E como nós fazemos isso? Olha, é simples. Lembra que eu te disse que a renovação celular perde velocidade por causa da proteína progerina? Então, a progerina é como se fosse um peso que a renovação celular tem que carregar. Quanto mais você envelhece, mais progerina a renovação tem que carregar e, por isso, mais lenta é sua renovação celular. Mas isso muda hoje, porque se você assistir esse vídeo até o final, vou te ensinar um jeito simples e rápido de tirar a progerina do seu corpo e aí, fazer sua renovação celular voltar a ser rápida como um foguete e deixar sua pele mais firme conforme o tempo passa. Mas vou ser sincera, no começo, não sabia como combater a progerina do nosso corpo. Os cientistas só sabiam que ela desacelera a renovação celular, mas após 15 longos anos pesquisando, cientistas da França encontraram a solução, uma molécula capaz de combater a progerina. Eles resolveram chamar essa molécula de resveratrol. E acredite, nos meus 17 anos na área, eu nunca vi algo tão poderoso e que funciona tão rápido quanto ela. Além de inibir a progerina tóxica em até 22%, a molécula do resveratrol também estimula a produção de colágeno e elastina. Ou seja, ela não só renova células para o seu rosto, como também deixa as células mais resistentes a ataques do meio ambiente. Por isso, o resveratrol é chamado de a verdadeira fonte da juventude pelos dermatologistas. No final, ele é o mais próximo quando o assunto é desenvolver a juventude. Só para você ver quão poderoso ele é, foi feito um estudo do resveratrol em um grupo de mulheres entre 54 e 66 anos e após poucos dias, os resultados foram de cair o queixo. As mulheres que usaram o resveratrol tiveram de volta a firmeza e a elasticidade em 20%. São pilhas e pilhas de estudos do resveratrol e por isso ele ganhou medalha de ouro na maior convenção de cosméticos, a Incosmetics. Mas além dos estudos científicos, prêmios que comprovam que o resveratrol funciona. Quem usa resveratrol consegue suavizar o pé de galinha, também deixa o pescoço mais firme, sem a pele caída e a famosa papada. Diminui as rugas profundas e ainda, de acordo com um estudo feito pela Biotec, ele reduz o aspecto rosto caído em até 10%. Por isso, a cereja do bolo e último segredo é pingar 20 gotas de resveratrol por dia de forma sublingual, 10 gotas de resveratrol de manhã e 10 gotas de resveratrol à noite, antes de dormir. Mas antes de você fechar esse vídeo e sair para uma farmácia ou para o Google, preciso ser sincera com você. A verdade é que é muito difícil encontrar algum produto à base de resveratrol aqui no Brasil. Os poucos produtos que contém não estão na dosagem recomendada nem 2%. Na verdade, bem longe disso. Alguns têm uma porcentagem de 0,0%, ou seja, 200 vezes menos do que o correto para ter resultados. Por que a indústria do comércio faz isso? Em primeiro lugar, eu não consigo parar de pensar que eles vão economizar na fabricação do produto e lucrariam mais quando eles vendem para você. Por causa disso, eu decidi eu mesma criar meu produto. E esse é o meu trabalho na Revera. Encontrar os melhores ativos e colocá-los em fórmulas que as mulheres brasileiras consigam usar na própria casa. Tentei comprar resveratrol direto do fornecedor na França, mas ele está sem estoque. A procura por resveratrol é tão grande que 90% do que é produzido é vendido para a Europa e Estados Unidos. Mas mesmo assim, usei meus contatos, arranjei uma pequena amostra para mim e comecei a trabalhar na minha fórmula. Eu tive que trabalhar muito. Existem muitas e muitas fórmulas. Com alguns meses de trabalho, eu consegui achar a fórmula à base de resveratrol. Enviei a fórmula para minha prima e perguntei o que ela achou. Pedi para ela comprar um protetor solar com alta proteção UVA e também eliminar 100% os óleos vegetais da dieta dela. Dessa forma, ela iria proteger o colágeno e elastina do rosto dela, enquanto o resveratrol iria acelerar a renovação celular. A Júlia começou a usar duas vezes por dia todos os dias. E olha o que aconteceu depois. foi uma das melhores experiências da minha vida. Veja só o que ela escreveu. Flávia, estou usando a fórmula tem uma semana. Todos os dias sem falta. Hoje, eu tive uma experiência que preciso compartilhar com você. Quando acordei, fui direto para o banheiro escovar os dentes. E quando fui olhar no espelho, o pé de galinha tinha sumido do meu rosto. As linhas finas foram embora completamente e as rugas profundas viraram linhas finas quase invisíveis. Quando sentei na mesa da cozinha para tomar café, o Antônio, meu marido, começou a me encarar. Perguntei, aconteceu alguma coisa? Ele me disse, você fez alguma coisa? Você está mais bonita. Nossa, nessa hora fiquei quase pulando de felicidade. Muito, muito obrigada, Flávia. Minha prima sentiu os primeiros resultados no pé de galinha, mas pouco a pouco o bigode chinês começou a ceder também e após quatro semanas usando a fórmula, ela começou a ganhar fama entre suas amigas. Em poucos dias, todos começaram a me ligar e uma delas veio bater na minha porta, todos querendo um pouco da minha fórmula. Então, usei o resto do resveratrol, fiz amostras e distribuí para todas essas mulheres. E para minha surpresa, 100% das mulheres que testaram estão viciadas nos resultados dessa fórmula e que pela primeira vez em anos estão voltando a ter orgulho de olhar no espelho, a ser elogiadas pelos seus maridos e estão adorando se sentirem bonitas de novo. Mas, infelizmente, quando elas me pediram mais, eu tive que dizer não, porque todo o meu resveratrol tinha acabado e meu contato na indústria não conseguia me dar mais. como eu disse, resveratrol é muito, muito difícil de conseguir. Eu só tive acesso pelos meus contatos. Mas, como eu percebi a grande demanda por essa fórmula, tive uma ideia dessa fórmula ficar disponível para todas as mulheres do Brasil. Aí, apresentei um projeto para a Revera, um projeto para criar uma nova fórmula à base de resveratrol, com a mesma fórmula que eu dei para minha prima e suas amigas. E, finalmente, após muitas negociações com fornecedores, consegui comprar uma quantidade razoável de resveratrol. Hoje, eu criei a primeira fórmula à base de resveratrol no Brasil, que resolvi chamar de ReveraVit. Resveratrol americano da Revera. Esse produto foi criado para combater a progerina, para você diminuir a velocidade que você envelhece e acelerar cada vez mais a renovação celular para que você possa renovar e estimular a renovação do colágeno e elastina. Já, já, eu vou te explicar como você pode testar ReveraVit. Vou te contar porque o produto já é um sucesso graças ao marketing boca a boca que as mulheres fazem umas para as outras. E mesmo com mulheres de todas as idades usando, desde os 40 anos até os 70, os depoimentos que eu tenho recebido são incríveis. Na verdade, muitas mulheres estão tendo resultados melhores que os da minha prima e suas amigas. E para ser sincera, eu já sabia que isso iria acontecer. Isso porque para a Júlia eu entreguei uma fórmula que contém apenas resveratrol. Mas após ver todo o sucesso do produto, eu comecei a fazer novos testes e cheguei a uma nova fórmula que contém dois compostos incríveis que podem ter ainda mais resultados. Deixe-me te contar quais são. O primeiro se chama Arga Tensil. O Arga Tensil é a parte nobre do óleo de argã, um óleo muito usado nas indústrias de cosméticos. Um teste feito com 15 voluntárias de 30 a 45 anos concluiu que o Arga Tensil faz as linhas finas sumirem em apenas 15 minutos após a aplicação. Esses resultados duram até 10 horas e se você continuar usando, os resultados se tornam permanentes. Após 4 semanas, sua pele vai ficando mais e mais lisinha e transformando linhas profundas em linhas fininhas. Eu também adicionei o hipidermosil, um tipo especial de ácido hialurônico. E se você não sabe o que é ácido hialurônico, tudo bem, eu te explico. Ele é uma molécula que fica abaixo da sua pele. Ele é o responsável por revitalizar sua pele por dentro. Isso porque ele retém até mil vezes seu peso em água. Eu explico para as minhas clientes que nossa pele é como se fosse uma uva. Quando uma uva está cheia de água, ela é uma uva brilhante, lisinha e sem rugas. Mas quando você tira a água dela, o que acontece? Ela vira uma uva passa, murcha, caída. E olha, a nossa pele é a mesma coisa. Quanto menos água ela tem, menos jovem ela parece. Por isso, o ácido hialurônico é essencial. Ele retém a água que hidrata a pele preenchendo as rugas por dentro. O problema é que a maioria dos ácidos hialurônicos que tem na farmácia não penetram na sua pele porque a molécula é grande demais. Aí, eles acabam presos na superfície da pele hidratando-a por fora. Por isso que as injeções de ácidos hialurônicos são tão famosas. Porque os dermatologistas conseguem injetar o hialurônico abaixo da pele. E, bom, é exatamente dessa forma que o epidermosil funciona. Como ele tem uma molécula de ácido hialurônico bem pequena, ele consegue penetrar fundo na sua pele. Aí, ele preenche as rugas por dentro. Por isso, o epidermosil é muito superior a qualquer ácido hialurônico comum. Prova disso foi um estudo feito do epidermosil que concluiu que ele engrossa a pele por dentro. E, ou melhor, os resultados aparecem em apenas nove dias. Bom, como você pode ver, o Reveravit é um produto completo. Nós temos resveratrol que combate a progerina e acelera a renovação celular. Depois, a pele recebe o argaten silk que diminui as rugas na hora e também a longo prazo. E, para dar o golpe final, temos o epidermosil que penetra fundo na sua pele e pode engrossar a pele em apenas nove dias. Agora, com todos esses ativos e com todas essas pesquisas que comprovam os resultados, você deve estar pensando como você pode conseguir Reveravit para você e também como usar o produto, não é mesmo? E olha, eu vou ser sincera, eu queria que fosse mais fácil para você ter acesso ao nosso produto, mas a história não é bem assim. A verdade é que o Reveravit é especial. Ele não contém colágeno, nem vitamina C, nem ácido hialurônico comum, nem qualquer coisa que você pode encontrar fácil na farmácia. Na verdade, ele contém três ativos patenteados e validados pela Incosmetics. Por isso, eu fico na mão dessas empresas que fabricam. Se alguma dessas empresas não me fornecerem esses ativos, infelizmente, eu não consigo fabricar a fórmula. Eu tenho um número limitado dos meus frascos em estoque e o risco de ficarmos sem estoque é muito alto. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer sobre isso, até porque eu me recuso a usar outros ativos de menos qualidade no resveratrol americano. E eu também me recuso a fazer como a indústria de cosméticos faz e usar uma pequena porcentagem de ativos no meu produto, para aí eu poder anunciar que meu produto contém resveratrol. Mas, no fundo, a concentração é tão baixa que nem faz efeito em você. Mas como o Reveravit reduz o pé de galinha e diminui dramaticamente o bigode chinês, a flacidez da pele e faz você ter prazer em se olhar no espelho, minhas amigas não param de comprar o produto e eu sempre reservo em estoque algumas unidades do produto para novas clientes, porque eu preciso espalhar essa novidade para o maior número de pessoas possível. E eu não suporto a ideia de você não se achar mais bonita, de você odiar o seu pescoço. mais e mais mulheres tristes vivendo sem autoestima e praticamente entrando em depressão. Na verdade, eu quero o contrário de tudo isso. Quero que você possa acordar daqui a poucos dias e ver o pé de galinha e o bigode chinês suavizarem do seu rosto e o pescoço mais firme. Eu quero que na próxima vez que seu marido olhar no seu rosto, ele te dê um elogio. Quero que quando alguém for tentar adivinhar sua idade, as pessoas errem pra baixo. E o mais importante de tudo isso, quero que você se olhe no espelho, dê um sorriso enorme e tenha orgulho da sua aparência. Por causa disso, nos próximos segundos, vou te mostrar como conseguir o Reveravit. Mas antes, deixa eu te contar como usar o produto. Veja bem, você aplicará 20 gotas do produto embaixo da sua língua todos os dias, 10 de manhã e 10 à noite. Use esse produto por no mínimo 30 dias. Por que devo fazer assim, doutora Flávia? Porque a absorção mais rápida e eficaz do nosso corpo acontece em glândulas sublinguais que temos. Por isso, nosso resveratrol foi desenvolvido com o máximo de absorção possível. Além disso, como o resveratrol mantém a renovação celular acelerada, faz sentido você colocar o Reveravit na sua rotina de beleza sempre. porque aí, quando todas as suas amigas vão ficando mais velha, você vai ficando mais e mais nova. Por isso, que sempre recomendo para os novos clientes, faça um estoque para o mínimo 3 meses de tratamento. E para quem realmente quer garantir os resultados, então, o estoque de 6 meses é a opção mais indicada. Além disso, faça um pequeno estoque de resveratrol na sua casa, porque nós ficamos sem estoque e isso acontece frequentemente. Agora, se você quiser experimentar o Reveravit hoje, o fato de que você viu essa apresentação até aqui me mostra que você quer realmente rejuvenescer. Por isso, eu vou deixar você testar o resveratrol americano da Revera com risco zero e também com o maior desconto que já ofereci na minha vida. Veja bem, o Reveravit é diferente de tudo que você já viu e testou no passado. Ele contém resveratrol, argatêncil e epidermosil. E por isso, ele não só acelera a renovação celular, como também rejuvenesce sua pele já na primeira aplicação, além de hidratar ela por dentro. Se você considerar quão poderosos esses ativos são, você provavelmente entenderá porque os donos da Revera estão me pressionando para eu cobrar no mínimo mil reais por esse produto. Para mim, isso é um absurdo. Eu disse que isso nunca vai acontecer, mas eu também não acho que eles estão completamente errados assim. Afinal, outras marcas de luxo como a La Mer chegam a cobrar até mesmo dois mil e duzentos por seus produtos e muitos deles não têm nem a metade da força desse produto. E que uma sessão de Botox vai custar mil e quinhentos reais e você ainda corre o risco de deformar o seu rosto e ficar como aquelas mulheres plastificadas. sem falar que por esse valor você paga profissionais sem experiência e se eles errarem um milímetro sequer eles podem injetar o Botox em uma veia dentro do seu rosto. Eu já vi isso acontecer em consultórios e olha, isso é algo que eu não quero para nenhuma pessoa do mundo. Se você quiser um profissional experiente pode chegar até quatro mil reais por uma única sessão de Botox e eles são ótimos. se você não tiver medo de parecer um pouco artificial. Mas por outro lado não acelera a renovação celular e aí quando uma parte do seu rosto se mantém jovem as outras continuam envelhecendo. Aí você fica com uma aparência mais e mais artificial conforme o tempo passa. Por isso ele não é uma boa solução a longo prazo. Uma outra solução seriam as cirurgias plásticas que podem ainda custar mais caro. algumas podem chegar a custar 20 mil reais sem falar que é um procedimento muito perigoso e também pode fazer você ficar com aparência artificial. Eu não vou mentir algumas cirurgias feitas pelos profissionais corretos te dão resultados maravilhosos. Mas se você não tem dinheiro ou não quer arriscar eu acho que o Reveravit é a melhor opção. Por causa de tudo isso você deve entender que eu acho que o preço de mil reais pelo nosso produto é um preço razoável mas eu nunca vou cobrar esse preço de você nem de ninguém. E o motivo é bem simples eu não criei Reveravit para ganhar dinheiro eu criei para que mulheres como você possam ter uma melhora em sua autoestima e é essa minha missão e por isso quanto mais em conta eu puder deixar o Reveravit melhor. Então somente agora durante essa apresentação você não vai ter que pagar mil reais por esse produto nem mesmo 600 reais e nem mesmo 300 reais. Na verdade quando você clicar no botão próximo passo abaixo você vai poder garantir o seu por apenas 197 reais ou 12 vezes de 19,70. Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes isso porque eu quero deixar mais em conta para você e já que todos os estudos científicos recomendam que se continuar a usar os ativos o máximo de tempo possível e já que muitas pessoas compraram 3, 5 às vezes 12 frascos ao mesmo tempo e dessa forma se protegeram contra as vezes que estamos sem estoque. O meu time e eu criamos um desconto ainda maior para quem comprar mais frascos válidos somente enquanto durarem os estoques e claro com parcelamento em até 12 vezes. Veja bem escolhendo o estoque para 5 meses o valor é de apenas R$ 79,40 por frasco ou seja mais de 50% de desconto em cima do valor original de R$ 197 e ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 39,70 repito apenas hoje você compra o Reveravit nesse preço e parcelado em até 12 vezes estou fazendo isso para deixar o resveratrol mais acessível para todas as brasileiras esse é o menor valor do produto Reveravit que já esteve disponível na história então clique no botão abaixo que diz próximo passo e aproveite esse desconto enquanto ainda temos estoque e você vai cair numa página que usa tecnologia dos grandes bancos brasileiros lá você vai poder escolher o seu estoque e o pessoal da nossa logística vai enviar o seu estoque direto para o seu endereço a maioria investe para pelo menos 3 meses por causa dos descontos adicionais e também para garantir que não vão ficar sem o produto por um bom tempo mas se você quiser nunca mais se preocupar com rugas você pode comprar um estoque anual de 12 frascos por 697 reais ou 12 vezes de 69,70 assim você não ficará sem estoque de Reveravit dessa forma você garante que nunca vai ficar sem resveratrol nesse ano além de economizar muito mais que todas as outras mulheres mas independente do pacote que você escolher seu produto vai chegar em poucos dias e você já vai sentir uma mudança incrível na primeira aplicação mas como eu disse os resultados vem quando você usa todos os dias em algumas semanas então por favor clique no botão abaixo que diz próximo passo abaixo enquanto o Reveravit ainda está disponível mais de 100 mil mulheres acreditaram no Reveravit simplesmente por um motivo ele dá resultados acredite você não consegue mais de 100 mil clientes se você não tiver algo que realmente for bom então apesar da reputação impecável da nossa empresa quero deixar essa decisão mais fácil possível para você se você investir no seu estoque de Reveravit agora você vai estar protegida pela garantia incondicional Revera de resultados basta clicar no botão próximo passo abaixo e escolher o seu estoque quando ele chegar lave o rosto e aplique o produto sempre de baixo para cima eu tenho certeza que no momento que fizer isso vai ver com os seus próprios olhos resultados tão incríveis que você nunca mais vai querer ficar sem e vai virar uma cliente fiel para o resto da sua vida mas se eu estiver errada e por um milagre você não gostar do produto basta entrar em contato com o nosso número de whatsapp no nosso site oficial ou mandar um e-mail para contato arroba revera.com.br que nós vamos devolver imediatamente seu dinheiro e cada centavo que você pagou pelo produto na verdade eu vou mais além se você usar Reveravit e não ver o seu pé de galinha suavizado não ver a sua vontade de tirar fotos voltando e o bigode chinês suavizar se seu rosto não ficar mais firme mais elástico se seu pescoço não ficar mais firme não sentir orgulho quando se olha no espelho todos os dias e não recuperar a autoestima que você um dia teve então eu não vou deixar você ficar com o Reveravit eu irei comprar todos os potes de você pelo mesmo valor que você comprou apenas me mande os potes que você não usou e devolveremos cada centavo a garantia tem uma duração de 90 longos dias e só depois você decide se quer ficar ou não com o seu estoque como eu disse eu quero que você tome essa decisão com base nos resultados que você tem e quando eu tiro o risco das suas costas eu tenho certeza que fica mais fácil se decidir eu sei que você já está cansada de queimar dinheiro com produtos que só prometem mas não cumprem é por isso é que eu faço questão de só deixar você ficar com o Reveravit se ele realmente funcionar para você garanta essa oportunidade agora e use o produto por 90 dias inteiros e só depois decida se você quer ou não ficar com ele esse é meu compromisso com os seus resultados clique no botão abaixo que diz próximo passo abaixo escolha o seu estoque com confiança de que você está 100% protegida por essa garantia incondicional de resultados você tem 30 dias para testar cheirar tocar fazer de tudo que quiser com o produto se você não gostar de alguma coisa até mesmo da cor da embalagem do produto me mande um e-mail ou seja você não tem nada a perder e tudo a ganhar esse é o fim da nossa apresentação você pode escolher ignorar todos os fatos que eu apresentei para você como os estudos que comprovam que a progerina a proteína tóxica é a verdadeira responsável por desacelerar a renovação celular e dessa maneira suas células acabam sendo destruídas pelo meio ambiente e aí você fica velha ou ignorar que a progerina inibe essa proteína tóxica e faz sua renovação celular voltar ao normal para que devolva as células para o seu rosto e comece a rejuvenescer e se quiser fazer isso olha não tem problema algum mas eu preciso te contar uma coisa a certeza é que sua pele não vai rejuvenescer sozinha na verdade se você não fizer nada ela vai piorar e vai ter mais rugas mais bigode chinês mais manchas e aparentar ser mais e mais velha as rugas não são o fim do mundo ninguém nunca morreu por causa de rugas mas apesar de não fazer mal para a saúde ela faz mal para a sua autoconfiança e você para de tirar fotos pior de tudo você para de se achar bonita quando se olha no espelho então por favor se você quer aparentar ser tão jovem quanto você se sente clique no botão abaixo que diz próximo passo abaixo a escolha é sua e aí e aí